Fala galera, tá começando agora o Sinucão do Brochada. Eu sou o Totoro, as duplas são do lado esquerdo, Pastor e Vinicim. Do outro lado, do lado direito, onde ele gosta de estar, é ele mesmo. Então, Ronaldinho e Cômede! Lembrando que essa live é para ajudar o Rio Grande do Sul, gente. Então, doem dinheiro para a gente. Não para a gente, para o link... 38 mil. Começando agora, quem vai começar essa porra? Como é que decide quem começa? Não, é um para ou ímpar, vai ter um para ou ímpar agora. É isso. Porra! Botou dois, eu botei zero. Para! Ímpar! Quem ganhou? Nós! Marcou o Mugas e o Milt? Começa no vídeo. Então, pode, começa aí, vai lá, Ronaldinho. A galera tá te zoando, hein, Ronaldinho. A galera não tá botando feito, não, hein. Olha isso, caralho. Caraca, fica mais lá para o fundo. É, para aparecer mais. Fudeu, 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 fudeu. Pode jogar, Ronaldinho. Pode jogar, Ronaldinho. Tem mais? Pode jogar. Fazer isso aí, para aparecer é melhor ficar em casa. Alguém está na frente da câmera. Está tampando aí. Bota cá. 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 Ronaldinho gostou, Ronaldinho gostou. Meu Deus. Bastou. Caralho. Caralho. Aí vai demorar muito, eu tô em pé, não vou gostar. Tem que narrar. Tem que narrar. Lá vai, lá vai, come ele. Vai acertar a bolinha. Errou a bolinha. É assim que narra o Sinuca. Lá vai ele, lá vai ele. É o Vinicinho, Vinicinho. Nascido em Nova Iguaçu. Hoje em dia mora em Botafogo, na rua. Sinuca vai até região mesmo. Isso porque tu não viu o urso. Vambora, vambora. Lembrando que pode continuar doando, tá, gente? Vou te matar as bolas. Pô, pelo amor de Deus, gente. Vamos matar uma bola que ela vai sair inteira. Galera, o Vinicinho vai matar as bolas, tá? Família, aprenda com o melhor. Ó, aprenda com o melhor. Ronaldinho vai mostrar aqui como é que faz, hein? Vai, cafudo. Aprenda com o melhor. Boa! O problema é que o melhor não chegou ainda, chefe. Caralho. Aluno chamado melhor. Caralho, caralho, tá mudando um monte. Um taco nas costas. Quem é quem agora? Quem vai jogar? Vai jogar um passo. Vai jogar de ladinho. Olha o meu, cabeça do abacate. Toma ali. Baio de código. Aluno pode matar, não, tá? Pode sim. Pode sim jogar. Ó, matamos uma bota. Você tá certo ou não? Batou, batou. Ele acertou, não? Eu não sei a grega. Eu não sei a grega. Caralho do caralho. Cuida a grega. Aí, pimpiado. Aluno pode, não. Não, não. Não, não. Se a mulher tá no meu dedo, você perdeu. É o pé, então. Vai perder o pé. Vai correr, pô. Tô derrota. Aí, mata de copiar. Como é que o... Achei, mano. Achei. Como é que estamos de doação aí? Como é que estamos de doação aí? Você bateu na paga. Você bateu na paga. Você bateu na paga. Você é burro. Quem perder, vai sentar na bola. Boa. Então, vai. Vai bater de bola, não, pá? Não, pá. Não, pá. Vai lá, Vinicinho. Vai lá, Vinicinho. Então, a gente tem uma bola menos, né? E aqui a gente não pode matar ímpar. E aí. Que um é ímpar? Não, são 15 bolas. É, tomar na paga. Ó, o homem tá pensando agora, hein? O Ronaldinho tá pensando. Olha lá, a carinha dele. O Ronaldinho tá pensando. O Ronaldinho tá fazendo o quê? Dá uma porra aqui, ó. Dá. Dá aí, mano. O Ronaldinho duvidou, Ronaldinho. Como é que tá sendo a partida pra você, Vinicinho? Rapaziada, deixa a porra do like aí. Você já sabe essa porra. E toda a live não tem que falar. Deixa o like aí, caralho. Sabe quantos likes? Dois. Dois? Caralho. Tem oito mil pessoas, tem dois mil likes. Não, não é dois mil, não. São dois likes só, moço. São dois, não. São três. É o recorde. É o recorde. Eu nunca vi isso na vida. Por favor. Salto like, mano. Salto like, salto like. É isso. Tem um aqui em cima, hein? Caralho. Eles mexeram pra caralho. Tô fodido. Luiz Mael, meu Deus. Vão, pessoal! Caralho, não! Bateu um alto. Isso, não tá a hora, eu vi. Não pode ou não falar, velho. Tá cantando Drake, é isso? É, de um parque. Morda agora. De um parque, tá tudo igual. Aí, ó. Vai tomar um primeiro. Foda-se, foda-se, foda-se. Aí, a gente vai pegar aqui. Ih, aqui é seis. O pastor, eu vou falar por de Deus. O pastor, vocês são foda-se. Quem falou? Ismael. Manda ele vir aqui me dar uma linguagem. Graçado que eu dei dois tacados e... Para usar live fix, tem que apontar. Até não de novo, velho. Você pode, só não pode matar. É, eu vou usar live fix, tem que apontar. Esqueça a outra, cara. É! Cara, não vai pra matar um, tu idiota. Mas não queria matar, queria bater, pô. Vai lá, vai lá, comedy. Thiago, comedy na área, hein? Mirou? Errou, foda-se. Vai jogar todo dia pra fazer isso? A vergonha. É um pouco fácil de jogar, né, Ronaldinho? Um pouco de lindo. Vai lá, vai lá, Vinicinho, vai lá. Olhou pra bola azul. Olhei pra ninguém. E não foi na bola azul. Galera, não, não desliguei nada de fix. Pessoal, como eu desliguei, vão ter que apontar pra cabeça. Tá rolando live fix ainda, tem que apontar. A câmera precisa lá, não é um aplicativo. A brecha não pode, né? Abreta pode. Abreta pode. Abreta pode. Porra! O que é isso? Vai, vai, vai! O moleque é bom, moleque é bom! Porra, porra, porra! Porra, porra! Ui! Uça! Uça! Chachos! 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 Tem duas na maldade aí, mas é de vocês, né? Você nunca vai até dois da manhã. Temerário! Porra, devagar aí, devagar aí, pastor. Não, vai com Deus. Manda com força, pastor. Devagar, viado. Iiii! Manda com força, pastor! Ai, manda com força, pastor! Ó, gente, queria agradecer a LivePix, que ajudou a gente pra caramba nessa doação. Como eu disse, eles não vão ter os 5% que são o normal deles. Agradecer pra Bia, que liberou isso, tá? Esposa do Denis. Valeu! É, que ela sempre é assim pra nós aí. Peraí que eu tô atrapalhando o Côme aqui, mas é mais difícil. Vai perder. Pô, desculpa. Boa, Côme. Tá bom, tá bom, Côme. Pé, Côme. Sou eu, né? Vem que eu quero cuidar tudo. Você pra mim, é... Vai nessa aqui, vai nessa aqui que tá fácil. Vai nessa aqui que tá fácil. É o detalhe que eu quero pra tá comentando. Essa é boa. Não. Cara, eu nem olhei, pô. Lá vai ele, Vinicim. Ele é o rei do taco. De um beijo, irmão. Adora segurar a madeira entre as duas mãos. Vamos lá, vamos lá. Caralho! Ah, merda. Olha. Acudei a boba do meu. Olha o Vinicim. Olha o... É, limpa. Olha o Ronaldinho. O Ronaldinho tá vindo na maldade. O Ronaldinho tá vindo. Ele é par. A foto também é par. O Ronaldinho tá vindo na maldade aí. Aí, par. Par. Para de falar. Por favor, gente. Falta dois mil. Dois mil. Aê! Caralho, agora. Agora ele entrou. Cagou bonito. Foi de um fim. Só para aqui, tá? Ih! Ah, ele é foda mesmo. Isso é prodígio. É prodígio. Olha isso. Que isso, mané. Porra, se você não tivesse... Olha o cara na boca ali. Mas não pode derrubar ela. Pode sim. Mas se ele quiser acabar com a casa mais cedo. Se ele quiser, pode. Se ele quiser ir para casa mais cedo, né? Vai na amarela. Do Vitor ir na amarela. Vai. Vai para dar um popozinho aqui. Popozinho. 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 Ih, quem é isso? O pastor já levou. Está aí, Rodrigo. Cabral, o que faz aí? Tem que esperar o... Toma. Só vocês dois estão botando a bola para dentro. Vai gostar de botar a bola para dentro, igual a gente gostou. Caralho, você vai empiar o chapulho da bola aqui para a bagunça. Caralho, vai tomando. Eu estou ouvindo pra caralho. Grita aí, grita aí para a galera ouvir. Fala aí. Vai vir para cá, vai vir para cá. Vai fazer merda. Vai matar ele? Meu Deus, meu Deus. Ah, macarradinha. Meu Deus. Pode estourar. Pode estourar. Meu Deus. Caralho. Caralho. Não, está com medo, não. Essa ali foi inutilizada. Agora vai bater e derrubou, né? Aqui, ó. Se bater um dedo, leva. O que é esparrão que der aqui vai cair, viu? Bate nada. Cuidado, hein, Toma. Devagarzinho, não é muito forte. Vai te cortando, só não vai te derrubar. Que isso, jogador, cara? Isso, né? Aí, isso é que a gente não agarra pra caralho. Acaba essa porra, lança. Não, não. Galera, vamos bater essa meta aí, gente. Junta aí. Pega a conta... Ah, vai ajudar o jogo, é. Lembrando que eu ainda vou pular na piscina, tá? Ah, porra, eu não desculpo promessa, não. A minha roupa mais linda, né? Meu Deus. Muito obrigado, gente. Valeu. Excelente, excelente. Vai chupando por aqui. Vai chupando 38.305. Cada hora, sabe? Não, não, não. Não pode ir pra acabar, Magal. Gente, gente, não é pra ir pra acabar, não, pô. Não é pra pedir. Para com isso. Não, mas nem fala isso, nem fala isso. Tem que pedir, Magal. Pode ir. Aprende. É um rato de novo, cabelo. O que você vê aqui? Prochô, filha da Xuxa! Jardos! Tô, 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 agradece. Faz o show, doutor. Faça o meu show. Oi, galera. Eu sou o Totoro aqui. Sabe o que eu não gosto mesmo? Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de sinuca. Os caras tão lá, ficam querendo segurar uma madeira. Eu, hein? Assina logo. Gostaram do meu stand-by? Assina logo. Adorei. Adorou, é nóis. Tá bem, Ronaldinho. Ronaldinho, como é que foi sua semana? Tô aqui em frente com o Ronaldinho. Foi abençoado. O que que houve? O que que houve? O que que aconteceu? Matou um, matou um. Nada, eu não sabe. Aconteceu uma loucura aqui, gente. Doaram, doaram o dinheiro. Galera, agora é hora. Doa o dinheiro. Cinco minutos pra doar o dinheiro. Não, não, não. Não acabou nada. Vamos doar, vamos doar. Mas a gente tá aqui conversando ainda. Vamos lá na piscina. Muita coisa vai acontecendo. Muita coisa vai acontecendo. Eu vou ficar de olho aqui nessa porta. Não aprendeu nada. Doar dinheiro. Doar dinheiro. Chupa, Ronaldinho. E ó, vai morder nas costas. Tem que matar lá. Eu também mantei no BG. Nós corremos nessa porra. Nós corremos nessa porra. Vai, 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 vai. Vamos funcionar essa câmera aqui. Vamos, como é que é? Vamos fechar a aula. Liga a luz aqui. A galera que não vinha. Agora vai ser um pouco assim, agora. É. Mas só eu vou discutir nessa porra. Caralho. Do jogo numa tomba. Tá no jogo pra tu ver. Aí. Mas vem. Eu não vou mostrar mais. Abre o meu cabelo. Abre o meu cabelo. Abre o meu cabelo. Abre o meu cabelo. Tem essa aqui? Galera, eu agora vou pular na piscina. Caralho. Eu tô feliz. Eu tô feliz pra caralho por essa live. De verdade. Fala aqui também, Magal. Eu sei que você tá aí arrumando as coisas aí. Mas porra. É absurdo. Não vai chegar. Não vai chegar. Vai. 39 mil e 300. Não vai chegar em 40. Ó, galera. Falta porra. Obrigado. É isso, galera. Agradecer pra caralho. O que a gente fez aqui foi história. Não tem. Fica todo mundo. Graças. É, vem pra cá, galera. Vamos fechar meus apenares aqui. Bateu o fogo na piscina. Não é hora de brincar com o cachorro, né? É hora de... Você tá num programa, né? Vamos ser um pouquinho profissional? Rafael Portugal não deixava você fazer isso, não, né? Mas sério, de coração, queria falar que porra, é uma parada absurda que a gente conquistou aqui hoje, graças a vocês. Nossa equipe aqui tá muito feliz, tá? A gente tá podendo fazer isso lá dos melhores amigos. É muito foda, tá? E a gente tá podendo ajudar quem realmente precisa. É mais foda ainda. E é graças a vocês, graças a Thaís, que tá lá na linha de frente, ajudando o pessoal de Novo Hamburgo e outras cidades. Agora vai subir pra Porto Alegre graças à grana que vocês doaram. Então, muito obrigado. Isso daqui é histórico. Esse dia que vai ficar marcado na história do Bruchada Sinistra, tá? Talvez o dia mais icônico da história desse podcast. E não tô nem de sacanagem. É absurdo o que vocês fizeram pelo Rio Grande do Sul hoje. E desse país, né? Exatamente. Desse país de tudo. E mais uma vez, agradecer e autoercer também as pessoas que estão nessa linha de frente. Aos influencers que estão ajudando da maneira que pode. E até vocês aí que, pô, doaram um, dois, cinco reais. Vocês que participaram da live, vocês que estão divulgando. As notícias que estão rolando lá no Rio Grande do Sul é muito importante também. Pro Brasil todo saber do que tá acontecendo lá, tá bom? Então, muito obrigado de coração. Batemos aí... A gente esperava bater 10 mil pela meta. Batemos 40 mil reais que vão ser doados aí pra Rio Grande do Sul, lá pra Thaís e tal. O pessoal tá muito feliz da equipe dela. Agradecer mais uma vez. Live Pix também. Denão, obrigado pela moral, tá? Vocês ajudaram a gente na plataforma. Um beijo pra Bia também que acompanha o Brochada Sinistra. Quem mais tem que agradecer? Acho que é isso, né? Ronaldinho, obrigado também por ter vindo lá da sua casa. Ah, obrigado a você, pô. Porra, obrigado aí. É nóis. É uma satisfação estar aqui no Brochada. Já agradeci também meus companheiros aqui. Pastor, tem uma palavrinha pra falar aí? É uma satisfação estar sempre aqui no Brochada, pô. Ao lado do seu, do Vinicinho. Entendeu? Vai tomar dois, vai tomar dois. Não, mas fala aí. Ronaldinho, dá uma sua mensagem. É uma satisfação, sabe? Estar aqui no Brochada, pô. Ninguém tá feliz com esse negócio desse acontecimento que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? Tá todo o Brasil triste e o país todo, sabe? Que ninguém esperava disso acontecer, mas, pô, aconteceu e a gente tá fazendo o melhor que a gente pode pra ajudar de todas as possibilidades. Valeu? É isso. Olá, rapaziada. Esse passou lá, pô. Rapaziada, eu queria dizer pra vocês o seguinte. O homem é o único ser que se recusa a ser o que é. Nós somos, todos somos pessoas boas, mas, às vezes, nós agemos igual Calígula. Então, não seja dessa vez. Se você tem um real, porra, você doar vai fazer a diferença, porra, pra Calica lá na vida dos caras, lá no Rio Grande do Sul, que tá passando por uma tragédia inexplicável. Então, galera, tamo junto, muito obrigado aí pela participação de vocês, batemos recorde de audiência. E hoje, bateu 40 mil, hoje você vai ficar, vai ficar, vai ficar, foi pra Calica. Hoje eu vou ver o Magal, Calica. E ouvo dizer, da minha ignorância, da minha superma ignorância, ouvo dizer que hoje foi o melhor episódio, mais dinâmico de todos, que a gente teve até agora, que era participação de vocês. Muito obrigado, família. Vou falar rápido, vou falar rápido aqui, cara. Como eu disse no início, cara, porra, o meu pai é gaúcho, entendeu? Então, cara, eu tenho uma ligação enorme com o Rio Grande do Sul, de verdade. Queria mandar um beijo pra minha família lá, lá do Rio Grande do Sul. Eu sei que, porra, vocês tiveram sorte, eu liguei, porra, tá todo mundo bem, entendeu? Mas, de verdade, cara, eu sei que, porra, tá foda pra muita gente, entendeu? E é isso, gente, cara. Então, porra, 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 boa sorte, mas, cara, isso vai passar, entendeu? Isso vai passar, de verdade. Eu sei que é absurdo o que que tá acontecendo. E, porra, cara, obrigado por tudo. E muito obrigado a todo mundo que doa dinheiro, tá? E vamos cobrar a autoridade, vamos cobrar o governo, que foi irresponsável, né? Essas chuvas estão previstas há muito tempo, né? É um país que, porra, tem tudo pra dar certo, se não é essa porcareira desse governo, que é incompetente, a nível da gente estar, porra, passando por tudo isso. Então, população, o nosso dever, a nossa obrigação é cobrar esses caras, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri